Galera, aqui é o Daniel Saboia, estamos direto do Curso Dançar Rio de Janeiro E essa galera tem um recado pra vocês Daniel Saboia! Passa angel na mãozinha Escorrega no meu corpo Descendo com essa boquinha Assim você me deixa louco Pegando fogo Bebê, eu amo quando faz assim Seu corquinho em cima de mim Tá mexendo com meu coração Seu bumbum parece coração Mas bebê, eu amo quando faz assim Seu corquinho em cima de mim Tá mexendo com meu coração Seu bumbum parece coração Joga o bumbum Joga o bumbum Minha top 1 Você me faz flutuar Eu jogo bumbum Joga o bumbum Minha top 1 Você me faz flutuar Joga o bumbum 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 Joga o bumbum